Informações sobre a árvore mais alta do parque. Olá, eu sou o Guarda Estouro. A história que vão ouvir é triste. Teve um começo feliz, mas aí... Bom, vocês vão ver. Esse é o feliz, um estilo simpático e tranquilo que tentou subir essa mesmíssima árvore. A árvore conhecida como a fazedora de viúvas. Que linda família de esquilos. Foi uma pena o que houve com o feliz. Ainda estão pensando em subir nessa árvore? Pensem bem. E lixo é na lixeira. E vai precisar de acessórios. Qual é? É, fauna local. Oi, meu nome é Rodney, amizade. Eu gostei muito do seu país. É muito bom. Bate para a rocha. Como está indo? Câmbio. Oi, filho. Está brincando de escritório, pelo visto, não é? É, eu estou brincando. Estou batendo o memorando. Tchau, tchau. Obrigado.